pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês de modo infantil olha como tá bacana que os modelos casaquinho e tem também assim o macacão no tecido no tecido soft pessoal e tenho com pelinho tá bom os casaquinhos muito bacana tem muitas estampas para vocês passear aqui na banca para mostrar o tem de alcinha tem de nuvem olha que legal um monte de estampa muito bacana a mesma coisa o macacão também tal olha a quantidade de estampas que você encontra nesse fornecedor amiga são por tamanho eles 25 tamanhos olha olha que bacana pessoal 24 6 8 e 10 também tá bom então de conta amiga os casaquinhos 20 reais os casaquinhos e o macacão e o pessoal por 25 reais também tamanho do 2 ao 10 né perfeito pessoal também no tamanho do 2 ao 10 e tem muita coisa pra vocês tá bom muito bacana mais um fornecedor de modo infantil que eu vou mostrar pra vocês aqui na feirinha da madrugada se mostrar aqui o cartãozinho de lan confecções entrega nos ônibus a partir de quantas peças 20 peças é faz correios faz correios faz também é somente ônibus perfeito pessoal ó somente ônibus a partir de 20 peças tá bom mas se você precisar de assessoria a gente passa aqui compra e envia pra vocês tá bom então gente contato com ela lá pelo whatsapp pede mais informações não esquece de dizer que viu aqui no conectado do braço tá bom e isso aí mas o fornecedor muito bacana que o conectado do braço